Sr. Presidente, Sr. Deputado, antes de mais dizer que o que ficou evidente durante os últimos anos foi de facto que tudo o que nós não devemos fazer é enfraquecer a segurança social, é o contrário. Ou seja, se nós olharmos para a evolução dos saldos, e há pouco quando transmitia os números concretos, se olharmos para a evolução dos saldos da segurança social nos últimos anos, isso fizemos um bocadinho aqui desde 2010, fazemos aqui uma série para percebermos o que foi a evolução, a verdade é que houve uma grande capacidade de fortalecimento do sistema associada diretamente à capacidade de criação de emprego. Se nós olharmos para 2013, em que tínhamos aí sim um saldo deficitário de 941 milhões da segurança social, e em que se previa que os primeiros saldos ocorressem já na década de 2020, a verdade é que nós ganhámos 15 anos face a essa perspectiva. E essas gerações que nessa altura estavam em dúvida sobre o que ia acontecer à segurança social, neste momento podem estar descansadas, fruto da capacidade que demonstramos todos coletivamente que o que nós temos é que fortalecer o sistema. Quanto mais fortalecemos o sistema, mais confiança este sistema tem e menos capacidade dos discussões de fragmentação ou de privatização ganharem espaço. É tudo o que não precisamos, diria eu, é voltar atrás naquilo que é uma conquista coletiva adquirida por todos nós, da demonstração, que é através do fortalecimento do sistema que conseguimos dar confiança a estas gerações, que em 2015 tinham a incerteza que a deixaram de ter. Onde é que também eu aqui quero chegar? A capacidade de criação de emprego foi fator decisivo para que esta consolidação e que esta reversão, de alguma forma, daquelas que pareciam ser as inevitabilidades de saldos negativos, consequentemente, entre 2012 e 2014. A verdade é que neste momento, como disse há pouco, nós estamos com esta previsão que temos no Orçamento de Associação Social para 2022, estamos com o quinto ano consecutivo com saldo global na ordem superior a 2 mil milhões de euros. Resultante, por um lado, evidente, e esse é o fator decisivo, pelo aumento do emprego, pela inclusão no sistema de muitas pessoas que estavam fora, portanto, não só o aumento do emprego, mas também entrada na economia formal, de muitas realidades que estavam fora da economia formal, que perceberam que faz, e é condição decisiva, fazer parte do sistema de proteção coletiva, porque foi ele, aliás, que respondeu quando tudo o resto falhou, não nos esqueçamos disso, se não tivesse havido a capacidade de resposta deste sistema de proteção coletiva, o que é que seria? Imagino que nós estávamos num mundo em que tudo isto era privado. quem é que tinha respondido às pessoas quando todo o resto do mercado falhou, por razões, naturalmente, de imperativo sanitário. Mas, dito isto, há outra dimensão que é importante, e o senhor toca no tema, e eu concordo consigo, que é fundamental, que é trazer para dentro do sistema também novas formas de trabalho, os jovens, e para que os jovens sintam que fazem parte e que há uma confiança nestas novas gerações do ponto de vista de resposta. Já o sentiram, quando das medidas de apoio, já o sentiram, porque sentiram que quem estava abrangido pelo sistema de proteção coletiva tinha resposta, e aqueles que não estavam passaram até a entrar para ter apoios extraordinários que foram criados para chegar às pessoas que também estavam excluídas. Mas, outra dimensão que é importantíssima é também, e concordo, a diversificação de fontes de financiamento da segurança social. E é neste sentido, aliás, que decidimos criar uma comissão para apresentar uma reflexão sobre a sustentabilidade e formas de diversificação de fontes de financiamento da segurança social e de inclusão de novas formas de trabalho, precisamente para assumir a centralidade desta prioridade coletiva que temos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.